Boa noite, boa noite Brasil, boa noite Paulínia, boa noite Tauá no Ceará, Paulínia em São Paulo, boa noite em Dayatuba, São Paulo, boa noite Campinas, boa noite Rio de Janeiro. Nós estamos aqui hoje reunidos, a Rádio 13 nos convidou aqui para um debate. Rádio 13, o nosso amigo Manezinho Santos, grande comunicador popular aí e estará conosco aqui nesta noite o Boquinha de São Paulo, a Edna de Paulínia, o José Alencar de Campinas, o Ronaldo que está lá no Ceará, Tauá, eu Jânio Ribeiro aqui em BH, Brotar da Semente e o Manezinho da Rádio 13. Então esses são os nossos convidados aí dessa noite, onde iremos aqui dialogar e iremos tratar aqui um pouco de como está a nossa luta, a nossa luta aí no dia a dia. Então vou trazer aqui a companheira Edna, então vamos trazer aqui para os nossos estúdios virtuais aqui da Rádio 13, estamos transmitindo aí no Facebook do Jânio, esse é um programa especial da Rádio 13 do nosso amigo Manezinho Santos. Então, Edna, dela Nina, jornalista, ativista aí de Paulínia, o companheiro aqui, Ronaldo, boa noite, como é que vocês estão? Boa noite, Jânio. No aguardo aí deste debate, quando tem Manezinho, tem uma força muito positiva, né? O Manezinho é uma pessoa muito especial e com esses convidados que ele está trazendo, certamente me sinto muito honrada de estar aqui. Muito bem, bacana. Ronaldo, boa noite. Boa noite, companheiro Jânio, companheira Edna. Brotar desse mente, Rádio 13, grande Manezinho, é uma satisfação aqui participar com vocês, eu que conheço você pessoalmente, conheço a companheira Edna, não sei se ela lembra de mim pessoalmente de Campinas, sempre várias campanhas aí, junto aí com a galera da MS, com o Renato Simões, e estamos juntos aí, para um bom debate para nós, que a gente consiga aí atender as expectativas. Maravilha, então para começar, para ir aquecendo aqui, eu queria que a companheira Edna falasse um pouco aí do seu lugar, né? De onde ela está falando, em três minutos for possível, quem é Edna, e qual que é a luta imediata que você está atuando aí nesse momento, como é que está a luta política aí na nossa Paulínia, que é uma importante cidade aí da região metropolitana de Campinas? Paulínia é uma cidade com um orçamento privilegiado, né? Mas que tem se caracterizado por eleger prefeitos pouco afeitos ao trabalho popular, né? Então a cidade, as bordas da cidade, vamos falar assim, os locais mais populares ficam desassistidos. Então a nossa luta é tanto para trazer as bandeiras do PT para essa cidade, né? Que precisa de um governo popular, né? Como pelo meio ambiente, que é uma área que eu atuo também, né? Eu atuo no meio ambiente porque eu sou conselheira municipal, sou conselheira suplente municipal, né? Estou agora no grupo que realiza o programa, a Conferência Municipal de Meio Ambiente, estou na FADES, que é a Frente Ampla Democrática Socioambiental, né? Um grupo, uma frente que tem um programa no GGN, né? Fala FADES, toda quarta-feira. Estou também na Associação Vida e Justiça, que é a associação nacional que está sendo criada para apoio às vítimas do COVID, né? O apoio, nós temos de reivindicar direitos para todas as famílias que perderam parentes, que perderam a saúde, né? Nós temos aí 20 milhões de brasileiros que passaram pelo COVID e que vão ficar com sequelas, né? E esse é um tema muito relacionado com o meio ambiente, porque esse aparecimento de pandemias, né? Segundo os cientistas, ele vai ser cada vez mais comum se a gente não tiver muito antenado em preservar o nosso ambiente. Então, essa é uma luta de todos nós, tanto para restaurar a saúde, né? E lutar para que o SUS atenda com qualidade as vítimas do COVID, como lutar de uma forma muito radical para que se reduzam os problemas ambientais, que podem nos trazer uma sequência de pandemias que a gente não tem capacidade de enfrentar. Então, essas são as nossas lutas. Muito bem, e está na linha de frente aí contra o genocídio, porque luta aí pela questão sanitária, e contra o ecocídio, diante aí do Sales. Muito bem, Ronaldo, quem é o Ronaldo e como é que está a sua atuação aí ultimamente, companheiro Ronaldo? A palavra está com você. Então, Jânio, eu saí muito jovem aqui do Ceará, aqui de onde eu estou, nas minhas origens. Eu nasci aqui, eu estou nas terras da minha família, nasci aqui, fui com 20 anos para Campinas. Graças a Deus, comecei na indústria metalúrgica, logo meu primeiro emprego, numa multinacional, aí no Complexo Mercedes-Benz. Entrei em 2003 no Sindicato Metalúrgico, em filial sindicato. Fui eleito cipeiro em 2007, 2009, a grande crise do capital norte-americano em 2009. Reeleito em 2011. Em 2012, eu decidi sair. Em 2007, eu comecei a militar no PT, me filiei em 2008. Porém, no momento em que muitas pessoas se filiaram ao Partido dos Trabalhadores, minha filiação não ficou validada. Eu não paguei as contribuições, não participava muito, só me filiei. Então, minha filiação consta como de 2010, mas eu me filiei em junho de 2008. E entrei na... Fiquei na... Trabalhei quatro anos... Trabalhei dez anos de metalúrgica, depois fui para a área de segurança patrimonial, área privada, condomínio fechado. E em 2018, eu decidi que era o momento de eu retornar para a minha terra, até porque gosto demais aqui do meu sertão. Então, vim para cá, minha militância aí no PT, de campeão, me filiei. Cheguei aqui, é muito diferente. O Nordeste em si é muito ligado ao PT, aos movimentos de esquerda. Porém, ainda tem um pouco de coronelismo no partido aqui na cidade. É tanto que a gente, esse ano, não teve uma única reunião aberta aos filiados. É fechada somente a diretório executivo, ninguém pode participar. Até devido a ser virtual, eles não mandam link, eles têm meu WhatsApp, não mandam, eu também não vou atrás. Então, assim, a gente não teve nenhum ato aqui na minha cidade, uma cidade de 60 mil habitantes. A gente chegou a ter até aqui de 15 vereadores na cidade, a gente chegou a ter dois do PT. E hoje a gente não tem nenhum vereador do PT. E a gente tenta aqui, ainda um pouco, nos movimentos. Então, aqui a minha atuação é, hoje, Ronaldo Carlos, eu sou aqui da associação. Faço parte aqui, eu não sou só da associação, mas sou do conselho gestor da água. Aqui a gente tem água, abastecimento, tem destinalizador. A gente tem um... Então, eu estou no grupo gestor aqui de poços artesianos. Então, a gente tem água encanada em toda a comunidade. São duas associações, a que eu faço parte são 99 famílias. E a branja é aproximadamente 300 pessoas. E também atuo hoje na Igreja Católica. Aqui eu sou secretário de Finanças da Capela Nossa Senhora do Carmo. E um pouco da minha militância, hoje, é mais na igreja, na associação ligada ao movimento. E também sou sindicalizado aqui no Sindicato dos Agricultores, aqui da cidade de Itauá. Então, já deixo aqui meu abraço a todos os agricultores familiares, que ontem dedicado nacionalmente ao Dia do Agricultor. Então, estamos aqui para fazer um bom debate. O Manezinho já está aí também na sala, estamos juntos. Muito bem, companheiro Ronaldo. E o Sindicato dos Trabalhadores Rurais é um dos sindicatos com mais taxa de sindicalizados do Brasil. Eu vi outro dia no site da CUT. Isso é muito bacana, significa que tem essa consciência do trabalhador rural brasileiro. Bom, eu ia passar para o Manezinho Santos agora, mas ele saiu. Daqui a pouco, ele estará de volta. E aí, eu queria, então, passar a palavra para a companheira Edna, para ela entrar já no processo de avaliação. Nós já percebemos que o PT é um partido diverso, que o PT realmente é diferente. Aqui, o de Belo Horizonte, de Minas Gerais, também é diferente. Eu continuo filiado ao PT e é difícil transferir a ficha para cá. Às vezes, eu penso que o PT daqui é clandestino, não está na clandestinidade da luta política. Mas, nessa diversidade toda, é muito importante refletir como é que nós estamos vendo o quadro político. A partir do conceito da conjuntura nacional, mas também com o nosso olhar municipal, o olhar da base, o olhar dessas dificuldades que nós enfrentamos. Então, enquanto o Manezinho não retorna, eu passo a palavra aí para a companheira Edna. Bom, eu acho que a gente tem como base do partido e como dirigente a nível municipal, a gente tem a função de levantar questões como a que o companheiro Ronaldo levantou. Nós somos um partido muito grande e a coisa mais maravilhosa que tem no PT é justamente sua diversidade. E nós temos, eu diria que é um dos poucos partidos, nessa dimensão que tem o PT, que realmente abre canais de conversa com toda a base. O processo do Nova Primavera, que é uma discussão que está tendo dentro do PT, para que a gente retorne até os nossos núcleos de base, é muito importante. A discussão que nós estamos levando no PT, em termos de setoriais, também é importante. Há diferenças entre um estado, entre outro, entre uma cidade e outra, mas o PT é um partido que sempre me admira pela capacidade de renovação. Nós precisamos renovar, nós precisamos estabelecer um partido pela base, um partido que discuta novamente todas as questões, a partir do trabalhador. Nós estamos vendo aí, com a nossa perda de direitos, como está difícil para o trabalhador, que cada vez mais é precarizado, é jogado numa posição de que ele é empresário, ele precisa investir na sua empresa, não é empresa, ele é precarizado, e isso é uma coisa que é difícil até para o trabalhador, que se vê tão apertado pelas necessidades, até ele tem dificuldade de enxergar isso. O tanto que ele está sendo explorado na medida em que ele perde todos os direitos. O desemprego está uma coisa assustadora. Paulínia é uma cidade que vive da Petrobras, a maior fonte de recursos é a Petrobras. E havia aqui uma série de empresas terceirizadas que prestavam serviços à Reclan. Esses serviços estão reduzidos ao mínimo, ao mínimo. Então, é uma grande massa de trabalhadores, trabalhadores especializados, soldadores qualificados, montadores qualificados, que perderam o emprego. Então, esta é uma questão dramática, porque perderam o emprego e perderam qualquer chance. Tem gente que está há dois anos no mercado de trabalho e nem procura mais emprego, porque não acha. Então, nós precisamos, de um governo popular, nós precisamos derrubar o genocida, que nem é capaz de comprar vacina sem uma picaretagem, sem uma propina, ficar enrolando para comprar vacina, para faturar em cima da saúde do povo. E não querem saber. O Ronaldo falou aí no dia do agricultor, eu não sei se vocês viram a mensagem do governo, de homenagem, homenagem, entre aspas, ao agricultor, é a imagem de um jagunço com uma arma no pescoço, no ombro. Porque aquilo não é nem um produtor rural, porque o produtor do rural, o grande produtor rural, ele não se envolve, ele manda matar, como matou José Carlos agora do NSD. Então, a gente precisa estar atento. A deputada nazista está aí visitando o governo, sendo recebida com honras. Então, esse governo é genocida, e a gente tem que ter muito cuidado para expor e lutar sempre pelo fim deste governo. E também pela luta por uma candidatura popular no PT, capaz de retomar todos os nossos direitos perdidos de forma violenta, nesses anos de governo Bolsonaro. Vou parar por aqui, porque o seu microfone está fechado, Jélio. Obrigado, companheira Edna, pela contribuição aí, e vamos receber aqui com muita honra, muita alegria, o companheiro Manezinho da Rádio 13 no ar, e o companheiro Boquinha. Boquinha que está aqui, mas é Boquinha de São Paulo, lá no Facebook. Nosso Cantinho da Alegria, nossa Rádio 13, boa tarde, meus seguidores, boa tarde. Brasil, já peço desculpa, mas eu estava correndo, tentando ajudar o companheiro Boquinha, não tinha o link, acabei mandando o companheiro Alencar. O Alencar também está com dificuldade na internet. Alô, internet! Alô, internet! Pagamos caro, e precisamos urgente, urgente de você atender a população do Brasil. Por favor, paga caro e não tem internet. Nunca vi isso na minha vida. Então, peraí, que eu já entro para falar com vocês. Olha, a Rádio 13 começa exatamente assim, ó. Passa o tempo e tanta gente a trabalhar, tem de repente essa clareza para votar, e sempre foi sincero e confiar, sem medo de ser feliz, quero ver cheio da lua, brilha uma estrela, lua da lua. Isso aí, isso aí, boa tarde, meus seguidores, boa tarde. Boa tarde, Edna, Edna, que alegria te receber aqui no espaço da Rádio 13, no Grotar da Semente, viu, querida? O prazer é meu. Ó, que legal, me desculpa vocês, o Ronaldo, o Grotar da Semente, mas eu estava tentando aqui organizar para que esses companheiros, esses guerreiros, entrem participar da live. O companheiro, Alencar, logo, logo, ele está tentando, vai ver se dá certo, mas ele está tentando e vai entrar aí para bater um papo com a gente. Deixa eu falar, é bom ter uma caneta vocês aí que eu vou fazer a pergunta aqui, embora a Edna já estava falando, a Edna e o companheiro e o companheiro, companheiro nosso, Ronaldo, lá do Ceará, um abraço para todos os nossos irmãos, nossos irmãos nordestinos, grande abraço aí. e não posso esquecer, viva, viva o pequeno agricultor, ontem foi o dia do agricultor, então, o agricultor familiar é aquele que põe comida na mesa dos trabalhadores, esse sim, agro, latifundiário, jamais, esse só coloca veneno. Então, dá licença um pouquinho o Grotar da Semente, eu vou fazer as perguntas e o Alencar, que está fora, se quiser ir anotando também, que vai sobrar para você, Alencar. Primeira pergunta para José Alencar, você volta a ser presidente do sindicato dos aeroportuários? Sim ou não, companheiro? Porque nós precisamos de você aí, nós precisamos discutir pedágio nessa região aqui de Indaiatuba, certo, Edna? A mobilidade urbana que é importante. Quero fazer a pergunta para o nosso companheiro guerreiro, militante lá do Rio de Janeiro. Alô, Boquinha, para você um beijo no coração, companheiro. Você sai ou não? Sai candidato a deputado federal, meu irmão, e o povo quer você no poder. Depois, marca aí para você responder. E você pode fazer uma avaliação e comente. Você, Edna Agnaldo, todos que estão participando, faça qualquer comentário se vocês querem falar da violência, o companheiro Ronaldo que saiu da grande, grande cidade que é Campinas e foi para o Ceará, um pequeno agricultor, parabéns, um grande abraço para você e para a sua família e todos os companheiros nordestinos. Quero fazer uma pergunta para a nossa guerreira, militante, nossa companheira Edna de Paulínia. Edna, um beijo no seu coração, muito prazer, viu, queridas, de estar aqui. Mas, assim, eu queria saber, Edna, porque eu vi nas lives sua e eu comentava e eu já compartilhava. Eu falei, não, pessoas que é petista, que são companheiros guerreiros, está na Rádio 13, vocês fazem parte da minha família, vocês fazem parte da minha família. Então, Edna, eu queria saber quantas vezes o prefeito de Paulínia foi caçado e que partido que ele era e por que ele foi caçado. Se foi caçado é porque não presta, né? Essa é a verdade, essa é a verdade. Gostaria que você falasse da mobilidade urbana, o transporte, que você divulgava muita questão do transporte em Paulínia e era um... Eu ficava louco, eu falei, meu Deus, os ônibus lotados, lotados. Então, gostaria que você falasse também isso daí, aí você fica num tema que vocês quiserem, tá? Nós podemos falar. Gostaria de perguntar para brotar da semente, para você brotar da semente. Mobilização no dia 24, gostaria que você falasse em nível nacional, como é que você acha isso daí? depois, companheiro, gostaria que você falasse também, e aí? E essa estátua aí, todos podem comentar sobre isso, a estátua foi queimada, e aí? Merece queimada? Quem judiou dos nossos escravos no país não deveria nunca ter estátua, e sim, nosso companheiro, nosso companheiro, nosso defensor, nosso defensor, que é o companheiro, ajuda aí, brotar da semente, que é o guerreiro lá do meio ambiente que se foi, mas está sempre presente. Chico Mendes. Chico Mendes, tá bom? Chico Mendes. Então, gostaria de perguntar a segunda pergunta. Eu vi hoje, eu vi hoje, brotar da semente, caiu aqui na Rádio 13, eu já bombo rápido. Brotar da semente, fale para mim desse governo no carrasco que está aí em Minas, em BH, onde você está, que você estava na frente do palácio. Zema, sai fora, você e sua quadrilha junto com o Bolsonaro. Fale para mim esse povo que está sem casa, pelo amor de Deus, está sem a terra, que o Zema já fez isso lá na frente, lá atrás, expulsando nossos companheiros do assentamento. E isso, não esquece, a gente nunca, nunca, a gente não esquece nunca, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, eu vou estar aqui vendo o depoimento de vocês, é importante que a gente não se estenda, para todo mundo ter um tempo de falar e o brotar da semente vai ficar na coordenação. Eu acho que antes que alguém comente alguma coisa, seria importante ele ver aí quem é as pessoas que a gente tem que respeitar e ler aí quem é as pessoas que está chegando aí, mandando um abraço para todos nossos companheiros do debate. Beijo no coração. Cala a boca, Manezinho, falou demais. Valeu, Manezinho, então, companheiro Boquinha acabou de chegar, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação e já peço a você para emendar aí a questão do Manezinho. Mas o Boquinha acabou de sair e nós vamos receber aqui o companheiro José Alencar. José Alencar. Então, seja bem-vindo. José Alencar, vamos fechar aqui os microfones, vai ficar só o do Alencar aberto. José Alencar, seja bem-vindo e se puder se apresentar e se você anotou a questão que o Manezinho fez aí, já responda a questão do Manezinho, que é se você volta ou não a presidir o Sindicato Nacional dos Aeroportuários. Bom, primeiramente, boa noite, Eduardo, desculpa aí porque caiu a minha internet aqui e eu fiquei sem conexão nenhuma. consegui reestabelecer a conexão e vamos para o debate. Em relação à pergunta do nosso camarada aí do Rádio 13, Manezinho, se volta a ser meu candidato é Jânio. Meu candidato é o Jânio. Bom, respondida a pergunta do Manezinho para os colegas que não me conhecem, eu sou de Campinas, milito no PT Campinas, sou do Setorial de Transporte, na Mobilidade Urbana, estamos trabalhando, construindo um documento na Mobilidade Urbana, vocês estão convidados a participar desse debate porque a colega Edna é de Paulínia, né? o colega aí que se apresenta, eu não peguei a apresentação dele, não sei qual é a cidade. É o Ronaldo, ele é de Itauá, no Ceará, mas ele morou muito tempo em Campinas, foi dos sindicatos metalúrgicos, é um grande, se eu não me engano, ele é parente do nosso companheiro Gerardo de Melo, grande Gerardo, Gerardo, Tauá do Ceará, muito bom, eu sou meio cearense, meu pai é do Ceará, do Ipó, né? Terra abençoada, então nós estamos falando aqui entre irmãos, né? Não só do Brasil, mas do estado do Ceará. Enfim, eu presidi o Sindicato Nacional dos Aeroportuários, como colocou aí o Jânio, colocou o Mané, dos trabalhadores do transporte aéreo, durante três mandatos, eu fiquei na gestão, atualmente estou fora da gestão. Enfim, a luta, ela é árdua, né? E, enfim, tem várias outras questões que nós poderemos estar debatendo, discutindo, e estou à disposição de todos vocês, Zé. Maravilha, companheiro Alencar, e está de volta aqui, então, companheiro Boquinha. Boquinha, peço a você que se apresente aí e já responda a questão que o Manézinho fez para você, que se eu não me engano é se nós vamos ter na urna eletrônica o nome e as propostas de Boquinha para deputado federal. Alô, está me ouvindo aí, Jânio? Sim, perfeitamente. Boa noite a todos vocês, meu amigo José Alencar, boa noite, José Alencar, boa noite também. Boa noite. Boa noite. E nosso amigo Manelzinho, Rádio 13, está me ouvindo também, Manelzinho, está tudo legal aí, a transmissão? Perfeito. Quero agradecer a todos vocês aí por estar participando junto com os demais companheiros aí, né? Temos muitas coisas para debater, porque estamos vivendo hoje um país totalmente do inesperado para o inesperado porque a gente jamais é sonharia que um dia fôssemos viver uma coisa dessa como estamos passando hoje. O país hoje atravessa uma um deserto terrível com esse governo que está aí e esse de bando, né? Podemos falar assim, com essa quadrilha, com essa quadrilha de imaginais, quadrilha de assassinos que estão aí e também sendo perseguido pelos meios de comunicações no qual nós não podemos ter nem mais o direito de se expressar, que somos travados, cortados, bloqueados e eu já falei um milhão de vezes e torno a repetir, nós temos diversos meios de se comunicar, não é um aplicativo que vai nos calar. Então, eu estou aqui, vou continuar minha luta, desde quando fizeram aquela armação com a companheira Dilma, com toda a luta em todos os lugares, é Brasília, Curitiba, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, onde tiver, eu estou dentro porque precisamos de Lula na presidência novamente, porque nós sabemos o valor que Lula tem para nós e o que Lula e o que significa Lula na presidência desse país. Então, com unhas e dentes eu brigo mesmo, eu não estou pedindo para ninguém gostar de mim, entendeu? Mas que a verdade tem que ser dita e nós vamos continuar falando. Lula falou que se ele não puder falar, vai continuar falando pela nossa boca e sempre vai estar, graças a Deus, agora ele pode falar e já pode andar com as suas próprias pernas, mas ele criou milhões e milhões de boca e de perna para caminhar e falar por ele também. E nós estamos aqui nessa luta, não vamos abrir nenhum tipo da trégua para essa direita fascista, essa direita criminosa, quadrilheira, entendeu? Principalmente com o que está acontecendo hoje no país, aí é que nós não vamos nos calar mesmo. Nós só temos que ficar somente apontando e falando. Eu avisei, né? Esse aí é o lema que a gente vai continuar falando sempre. Muito bem, muito bem, Boquinha, Manézinho está pedindo a palavra. O Boquinha, só antes, Manézinho, o Boquinha falou uma coisa importante, o Lula continua liderando, a última pesquisa agora, Paraná Pesquisas, mostra o Lula com 37%, então, todas as pesquisas, eles tentam, vários institutos, eles tentam modificar a chapa, agora enfiar o Datena, o Pacheco, mesmo assim, o Lula lidera em todas as pesquisas, mas nós sabemos que é uma luta que nós devemos travar aí diariamente. Está com você a palavra, Manézinho, deixa eu só abrir o seu microfone aqui que eu tenho que fechar para não dar eco aqui, está aberto o seu microfone. Ô, Jânio, eu não sei se vai dar eco ou não, podia deixar aberto, porque ou as pessoas quando fizerem assim, parem e abram a palavra para o companheiro, eu não sei, o Alencar, eu vou repetir de novo, gostaria que você respondesse, seu candidato é o Jânio, sem problema nenhum, e tem meu apoio, mas eu quero saber de você, eu fiz uma pergunta, não sei se você estava, anotou ou não, quero ver e quero saber de você, que é digno, foi 20 anos que você coordenou o Aeroporto Nacional do Brasil, meu irmão, o aeroporto, os aeroportos, os aeroportos, então, gostaria de saber se você volta a ser presidente do sindicato, porque precisamos, precisamos de pessoas como você, e eu me lembro muito bem que você lutava e fez muito, muito, para os aeroportos, eu sei, como presidente do sindicato, então, gostaria que você depois respondesse. Para o Aguinaldo, o nosso companheiro, você não sabe, o Alencar, mas ele é um companheiro, ficou aí pouco tempo em Campinas, é um companheiro combativo, rapaz, esse é danado, foi lá para o Ceará pegar a foice para pegar os fascistas de lá, e aí, não sei se eu falei, se eu fiz a pergunta para você, o Ronaldo, Ronaldo, queria saber como é que está o PT aí no Ceará, e aproveitando que ontem foi o dia do agricultor familiar, diga para nós como é que está a sua lavoura para nós, o que você planta, aqui está muito frio, muito frio, tá bom? É isso, companheiro, então, manda ver aí brotar da semente. Bom, eu vou devolver para o Alencar aqui, já que o Manezinho insiste na questão, e aí, se o Alencar puder responder com mais clareza para o Manezinho sobre o como é que está a luta sindical, e aí a companheira Edna já está fazendo uma pergunta, aí se você puder responder rapidamente, Alencar, que a respeito aqui, eu coloquei na tela aqui, a companheira Edna está perguntando aí sobre o fundo eleitoral, você quer falar, companheira Edna? Já faça aí a questão para o Alencar. que é uma luta antiga do PT, porque evita a corrupção do financiamento empresarial, do financiamento particular, e garante a participação de quem não tem recurso, no entanto, o governo Bolsonaro fez esse aumento absurdo, e me parece já com a intenção de criar uma resistência popular ao fundo para fomentar a volta desse esquema de corrupção que é o financiamento empresarial. Você concorda com isso? É realmente essa a intenção? Bom, deixa eu responder o Mané, o meu candidato da oposição já está decretado aqui, é Jânio, Jânio na cabeça, de Minas para o Brasil, né, ele saiu de Dayatuba, paciência, né, agora é de Minas para o Brasil, né, e eu vou carregar a mala dele, né, a mala com os bótons, com as camisetas, com o que for necessário para fazer a campanha. Eu sou mais um militante só do companheiro Jânio na presidência do Sina, está lançada a candidatura dele, né, se tiver composição, tudo bem, né, aí, vamos para o debate da composição, não é havendo, vai ter o embate, essa é a resposta. Sou mais um na luta pelo companheiro Jânio, né, e ele tem que começar a construir isso já, né, para onde isso? Então, a importância do, assim, de fazer a luta, o meu tempo, não que o tempo passou, né, mas eu acho que você tem que abrir espaço para novas ideias, novas, novas cabeças, novos momentos, né, cada um é cada um, eu acho que a minha parte foi importante, não sei se eu fui o melhor, mas também não posso dizer que não tenha ideias novas, e aí, na construção das ideias novas, vem Jânio na cabeça, então, né, em relação à política eleitoral macro do Brasil, em relação ao que vem acontecendo, primeiro, fora Bolsonaro, né, isso é a primeira coisa que nós temos que defender, fora Bolsonaro, na atual conjuntura, não podemos permitir que o Brasil tem um retrocesso não só na parte econômica, mas um retrocesso na parte social que está havendo, nas garantias dos direitos sociais dos trabalhadores, né, isso vem também sendo avassalador no processo geral, né, o trabalhador que, mesmo o trabalhador organizado, com as medidas tomadas no governo Temer, com o fim do imposto sindical, eu acho que o imposto sindical, ele deveria acabar mesmo, mas não da forma que foi feito, né, eu acho que o sindicato, o trabalhador tem que financiar a sua luta, né, e construir a sua luta, mas isso deveria ser feito de uma forma em que, não da forma que foi feito, né, enfim, é um debate longo, é um debate estrutural das entidades sindicais no país, né, da organização dos trabalhadores, né, por isso que eu falo, o Jânio é o nosso candidato, porque não adianta o Alencaro votar lá novamente, senão vai ser a mesmice, né, então nós precisamos renovar, renovar não por incapacidade, mas renovar a forma de pensar, a forma de agir, a forma de produzir o processo, e nesse aspecto, quando se fala no fundo eleitoral, né, se aprovaram aí quase seis bilhões para o fundo eleitoral, né, é um dinheiro, teoricamente, é muito dinheiro, né, são para os partidos, né, o que precisa, na verdade, eu acho que a grande discussão no, 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 na questão eleitoral, não é quantitativo de dinheiro, é a forma como você vai organizar o processo eleitoral, né, se você der um bilhão, mas se for um bilhão e poder comprar voto, né, permitiu que foi feito na eleição de 2018, né, com o que fizeram, prender o principal candidato, que era o candidato Lula, né, mesmo assim, quase que chegamos ao segundo turno, ou melhor, quase vencemos as eleições com o professor, né, então, assim, o que precisamos efetivamente é definir as regras do jogo, né, não é quantitativo de dinheiro, né, é você definir uma regra do jogo democrática, uma regra é que todos tenham acesso e não aconteçam o que aconteceu nas eleições de 2018, né, então, a transparência do processo, a forma que será conduzido o processo é mais importante do que o volume de recursos que está sendo disponibilizado, vai aumentar de 1,7 e 1,8 bilhões para 6 bilhões, é muito dinheiro, sabemos que é muito dinheiro, num país onde o cidadão está indo para a fila do osso, né, para fazer comida, então, é ilógico, você sai de 6 para, de 1,7 bilhões para 6 bilhões de recursos no fundo eleitoral, sendo que o povo está passando para o mundo, né, então, o que nós precisamos efetivamente de debater e discutir, o que o modelo do processo eleitoral vai ser conduzido a partir daí ou a partir de então, né, nós estamos, já estamos se falando na discussão, né, de alterar a regra do jogo, não ter, não ter mais o vice-presidente, ter lá o primeiro-ministro, né, indicado pelo presidente, mas aprovado pelo Congresso Nacional, então, quer dizer, estão mudando a regra do jogo no meio do campeonato, então, se é 1 bilhão ou se é 6 bilhões, não é tão importante quanto a regra que vai ser estabelecida no jogo, né, sabemos que esses 6 bilhões, esses 4 bilhões que estão colocando a mais, poderia ter sido investido em educação, na, na, na questão da reforma agrária, né, na reforma do sistema habitacional do modo geral, então, tem várias questões que podem ser aplicada e mudada em relação ao que vem acontecendo no Brasil hoje. Então, eu acho que, independente de como nós vamos atuar, a colega ela fez a pergunta e eu acho que é muito importante, ela é de uma cidade de Paulínia, sabe que Paulínia nos últimos, eu sou de Campinas, estamos aqui, somos vizinhos, né, Paulínia passou por vários processos e mudanças de prefeitos, né, sucessivamente nos últimos anos, né, então, a regra do jogo é mais importante do que o valor econômico que a cidade de Paulínia é uma cidade rica, né, rica economicamente em todos os sentidos, né, uma prefeitura rica, o polo petroquímico, o polo da Petrobras que está aí, gera riquezas enormes para a cidade e, consequentemente, os leões estão brigando pelo poder do sistema. Definir a regra do jogo é mais importante do que deixar os leões brigando entre eles e os seis bilhões é para o crime organizado, é para as milícias, é, né, está atuando no processo eleitoral, por isso que querem lá um voto impresso, porque o voto impresso significa o seguinte, qual é o, ah, mas você vai ter que colocar numa urna, sei lá qual é a regra que vão estabelecer, mas se você fotografar esse voto, você vai, você vai dizer lá para o miliciano, aquele que quer ter o controle, é uma forma de controlar. Então, assim, já falei demais, né, e espero ter contribuído nesse processo. Muito bem, agradeço, companheiro Alencar, quero ler aqui, só um minuto, manezinho, por gentileza, quero ler aqui o Agostinho Mariano, boa noite, companheiros, aqui em Fazenda Rio Grande, está muito frio, também está aqui mandando um alô a Mari Antunes, boa noite, companheiras e companheiros. Então, quem quiser mandar questões, comentários, aí nós vamos comentando aqui. O Manezinho tinha falado do companheiro Ronaldo, mas eu vou devolver para a Edna, porque daí ela já responde a questão do Manezinho, e se ela quiser fazer um comentário em cima do que o companheiro Alencar falou, ela já faz, porque daí a gente vai emendando aqui os assuntos para não ficar muito solto, e aí depois eu passo para o companheiro Ronaldo Tauá. Mas o Manezinho está pedindo a palavra, o Manezinho é o dono aqui da programação, o que eu passo para ele. Não, não faça isso não, Jânio, não fale isso não. Ó, eu queria falar isso para você ler o nome das pessoas que estão entrando aí, agradecer, muito obrigado pela presença de todos aqui do Brotar da Semente e da Rádio 13, mas eu queria questionar um pouquinho aí o que o Alencar falou, é verdade, Alencar, é verdade, esse dinheiro que esses caras estão fazendo, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, não é verdade, companheira Edna, Boquinha, cadê o Boquinha? Caiu, caiu Boquinha, e aí, o Alencar, é verdade, nós temos que tomar muito cuidado, porque agora está chegando a época de eleição e essa cambada de safado está querendo comprar todo mundo, estão querendo comprar, está falando que o emprego, Bolsa Família, ele vai tirar até o nome de Bolsa Família, porque está, isso é coisa do PT, isso é uma vida que o PT deu do Bolsa Família, concorda? Então, o que você está falando, então, muito cuidado, é por isso que nós temos que ter muito cuidado, porque agora eles vão comprar até a mãe da avó, do tio, para ganhar as eleições, e nós temos que tomar muito cuidado e colocar parlamentares nossos da esquerda, porque a direita é uma podridão, nós temos que jogar no lixo. Valeu, Brotar da Semente, obrigado aí. Valeu, passo a palavra, então, para a companheira Edna, para fazer o comentário sobre a pergunta que ela fez para o Alencar e também já responder a questão do Manezinho, que foi sobre os prefeitos caçados aí em Paulinha. O Alencar foi perfeito, é isso aí mesmo, o importante é a regra, a população tem que entender que o fundo eleitoral é uma forma democrática de garantir que partidos sem empresários ricos, que não defendem a população, que os partidos que têm em seus quadros o agronegócio, altamente poluidor, que envenenam a nossa terra, que eles tenham chance de alguma oposição, que esses partidos pequenos tenham chance de enfrentar esses gigantes, gigantes, não partidos gigantes, porque o partido gigante é o PT, os gigantes que investem um monte de dinheiro nas campanhas e que depois só atendem seus interesses privados. O governo Bolsonaro é um exemplo claro disso. A bancada ruralista está lá garantindo a destruição da Amazônia, a destruição de outros biomas, porque eles têm a chave na mão. O Ministério da Agricultura virou um grande ponto de destruição da estrutura agrícola brasileira. A agricultura familiar não é mais incentivada nesse governo, como foi nos governos Lula e Dilma. Então, nós temos uma situação drástica. Respondendo ao manezinho rapidamente, nós tivemos em curto prazo 11 prefeitos, não por processo eleitoral, por substituição, processo, o inferno. Tivemos, inclusive, o atual prefeito que fez um ano de mandato suplementar. Tivemos uma eleição suplementar. Edson Moura foi caçado, o filho dele também, só não foram para a cadeia porque o processo caducou, mas eles foram condenados à cadeia, porque descontavam dinheiro dos trabalhadores na empresa deles e não recolhiam a INSS. que é o pior crime que alguém pode cometer, porque ele desconta lá, o trabalhador paga e ele não recolhe para o governo para essas pessoas terem os benefícios. Na sequência, o pavã também foi caçado, também tem os direitos políticos caçados, porque esse pessoal não teve nunca as aprovações de suas contas nas administrações. o Dixon foi uma tragédia, o Dixon foi uma tragédia quando era do PT, porque ele desorganizou o partido, enxou o partido de um monte de gente que não é petista e depois saiu do partido e se elegeu por um outro partido e a gente ainda paga a conta dessa péssima administração que ele fez, horrível, e foi caçado também. O atual está ameaçado de ser caçado também, porque está fazendo um monte de loucura, é um monte de contrato emergencial sem nenhuma razão de ser, é o TCU criando, questionando várias coisas da prestação de contas dessa administração, o transporte coletivo foi um outro, que o Manezinho se referiu, foi uma outra coisa vergonhosa que foi feita aqui. Eles tiraram uma empresa que estava há muito tempo com contrato emergencial, que era ligada ao Edson Moura, então o objetivo era tirar essa empresa, não interessava o benefício para a população, e trouxeram uma empresa que chama Autoviação Terra, que além de mentir no site dela na época que prestava serviço em várias prefeituras e a gente ligou para as prefeituras e eles não prestavam serviço, ela ganhou contratos emergenciais, está no terceiro ou quarto contrato emergencial, ganhando por valor fixo, não por passageiro transportado, então ela nessa época da pandemia diminuiu os ônibus, e os ônibus andam a ser explotados, justamente quando deveria ter mais ônibus, já que recebe um valor fixo, que colocasse mais ônibus e fizesse o transporte das pessoas com distanciamento, nem álcool gel eles queriam colocar dentro do ônibus, é um serviço péssimo, quando eles começaram a prestar serviço, nem as placas eram de bairros do Rio de Janeiro, foi uma vergonha, uma vergonha. de forma geral, a atual administração ela se caracteriza por um grande autoritarismo, o objetivo é desmanchar o que as outras administrações fizeram, foram administrações ruins, porque Paulínia só teve administração ruim, Edson Moura fez um monte de coisa na cidade porque recebeu o valor da Petrobras, que estava represado aquele incentivo que a Petrobras tinha durante 20 anos, então ele teve muito dinheiro, jogou todo esse dinheiro fora, em obras para quem vem de fora enxergar a cidade muito bem, aí você vai para a periferia, não tem nada, mas esse atual prefeito faz muito pior, porque ele tenta de toda forma apagar os sinais das outras administrações, tinha um parque aqui na beira do Atibaia, que uma época a cidade tinha passeios de barco pela represa, e tinha um quiosque, um quiosque feito por um arquiteto, um projeto muito bonito, integrado à paisagem, eles destruíram isso na época da eleição e fizeram um puxadinho, parece uma garejinha, com telha de brasilite, uma coisa vergonhosa, em vez de recuperar aquele espaço que a população reconhecia como dela, eles fizeram isso, então é uma administração mesquinha, eles estão destruindo os conselhos municipais, fizeram isso no conselho de saúde, instrumentalizam o conselho de meio ambiente, só tem gente deles lá, é nove votos contra dois em todas as reuniões, ninguém discute nada, esse eu sei porque eu estou lá dentro, sou suplente lá, então é uma tragédia essa administração e você não sente na cidade a presença da administração municipal, quando o prefeito é bom, você sente, você vê o trabalho dele, então é isso, é uma situação vergonhosa e o transporte até hoje fizeram a licitação, tentaram tirar a principal empresa que fez a melhor proposta judicialmente, eles voltaram por ordem judicial para o processo, ganharam a licitação, mas ainda não levaram, porque ainda as outras empresas estão discutindo, então é essa novela do transporte coletivo que vai muito longe e ninguém mexeu no lixo ainda, e recolhimento de lixo é outra tragédia, cara e cheia de corrupção, não sei como é que é aqui, mas sei que a empresa que presta serviço aqui, as empresas que participam do consórcio estão em investigação pelo GAECO, é isso. Muito bem, companheira Edna, agora eu passo a palavra, então, para o companheiro Ronaldo falar aí, responder a questão que o Manezinho fez aí, que é sobre a atuação aí, sobre a agricultura, como é que está a vida no campo, como é que tem sido a luta aí. Como está o PT, é isso. Isso. Então, um abraço aí ao Zé Lencaitrô depois que eu já tinha me apresentado, que nem eu saí aqui muito jovem, mas uma coisa que é bacana da agricultura familiar é aprender com os pais e aprender fazendo na agricultura. hoje a gente infelizmente não tem recurso, aqui o seguro safra, se não me falha a memória, já tem, parece que três ou quatro anos que o governo federal não libera aqui para a minha cidade, então, assim, é uma política, algumas cidades do interior do Ceará recebem seguro safra, outras não, embora os trabalhadores pagam o boleto lá, recebem a semente, pagam os boletos, pagam o boleto seguro safra, mas não conseguem receber essa indenização, tendo em vista que a gente veio numa sequência de seca, eu cheguei aqui em 2018, foi ano de seca, 2019, graças a Deus 2020 a gente teve um bom inverno, e esse ano uma seca muito grande, então, assim, eu estou aqui com um privilégio diferente de vocês aqui, muito quente, aqui está 30 graus, muito quente, mas isso aqui é o sertão. Estou indo para lá. É, viu, Jânio, eu, fazer um comentário aqui, talvez aqui, o mais jovem do Partido dos Trabalhadores, eu que comecei mesmo a militância em 2008, eu não votei em 2002 no Panheiro Lula, eu estava em São Paulo, não tinha transferido meu título, não votei em 2006 na reeleição, para falar a verdade, nunca votei no Lula, mas, quando eu saí daqui, eu sempre tinha vontade de me sindicalizar, minha família, a gente é filho, sou filho de vaqueiros, trabalho em fazenda, aí vem aquela velha história, porque essa juventude de hoje, eu fico envergonhado com essa juventude de hoje, que não sabe, quando a gente fala aqui de coronelismo, as pessoas, os coronéis que compravam a patente, quem eram essas pessoas, os grandes fazendeiros? Aqui é a minha cidade, você tem uma ideia, a minha cidade, toda a história aqui da minha cidade é de 1700 para cá, ou seja, é uma cidade jovem, um pouco mais aí, de 300 anos, das pessoas que chegou, eu tenho a minha, a minha tataravó, a minha tataravó, é uma índia, foi pega aí pelos vaqueiros correndo no mato, e veio aí, a minha descendência, então é indígena, mas de 1700 para cá, com a chegada aqui, dos portugueses, que chegaram nessa região aqui, aqui tem até uma história bem bonita, viu, Jane, você pegar aí, a história do Cococê, então começou com, esses portugueses que chegaram aqui, se apostaram de todas as terras da cidade, e aí daí para cá veio a minha cidade de Itauá, logo na sequência foi em 1803, já mais um século depois ali que foi passado a município, mas aqui é sempre as mesmas pessoas, aqui é sempre as mesmas famílias, então assim, é difícil, aqui o Ceará, o PT Ceará, a gente tem aqui essa alienação aqui aos Ferreiras Gomes, nós temos o Camilo com uma gestão excelentíssima no estado do Ceará, mas infelizmente é triste, a gente aqui, a gente está num espaço aqui aberto, bacana, dialogando aqui, se respeitando, tudo, mas infelizmente aqui a gente não pode participar dos debates, a gente pode participar só como ouvinte lá, vai lá, compartilha, curte, comente, mas a gente não é convidado, sabe? Então assim, só é dois deputados aqui do PT, um estadual e um federal que tem todo o espaço, um deputado estadual coordena todos os sindicatos rurais, agrícola, da agricultura no estado do Ceará, então assim, é muito fechado para os demais, as demais, a gente fala em renovar, as demais pessoas pensarem, então assim, eu aprendi muito aí em Campinas, logo que eu fui para o sindicato metalúrgico, que eu era sindicalizado, mas a gente tem aquela receio de participar de assembleia na sede do sindicato, e em 2007, o primo do Gerardo, o primo do ator de mel, que é hoje atual diretor do sindicato, o Gerardo já tinha saído, e eu conheci eles, embora fosse parente, mas não conhecia pessoalmente, conhecia eles dentro do sindicato, aí me filiei no PT através do Gerardo, era o presidente da época, aí vem minha história para cá, fiz parte aí com alguns companheiros da Secretaria de Comunicação, participando daqueles atos de 2013, aonde surgiam, né, os movimentos, o MBL, aí, vem para a rua, etc, que não ajudou em nada, foi um movimento patrocinado aí pelas empresas, que logo vem seguindo todos os golpes, mas o nosso erro, eu acho que assim, nós pecamos não ter o espaço que nós temos hoje de comunicação, eu acho que o PT deveria ter aberto mais, sabe, juntado a militância para a gente ir para a rua, a gente teve um golpe, uma cassação da companheira Dilma que não teve assim, é muito triste, eu estou aqui assim, fazendo comentários, porque assim, eu fico muito triste em ver, ainda que a gente está aí, eu não concordo, viu, aqui nós éramos todos petistas, eu não concordo, a gente está dividido aqui por setoriais, para ter votação você está em setorial, tal, etc, cara, a gente está muito burocratizado, sabe, eu sinto saudade do nosso voluntariar, ser mais voluntários, a gente está mais trabalhando em família, em comunidade, sabe, por isso que eu voltei para cá, eu decidi não trabalhar mais registrado, trabalhei 15 anos registrado, falei, olha, chega, não dá mais, sabe, é lamentável, os empregos, eu saí de uma multinacional em 2012, com quase 3.500 reais de salário, simplesmente cheguei para o RH, falei, manda embora, não quero mais trabalhar nisso não, estou cansado, 10 anos já, vou para outra área, reduzi meu salário pela metade, quando saí, fui mandado embora por justa causa da UTIP, falei, cara, quer saber de uma coisa, vou para o Ceará, eu vim para ficar dois anos em Campinas, já estou com 16, pode falar, o que a gente falou. Não, não, eu ri, eu ri, eu ri. Aí eu voltei aqui para o Ceará, e tentei aqui, eu fui, quando eu cheguei aqui, eu falei, olha, eu vou ficar quietinho, vou ver aqui como que é a situação aqui, mas a gente não consegue ficar fora, eu cheguei em 2018, procurei algumas, algumas companheiras do PT que eu já conhecia, companheiras, mas, tudo muito quieto, não falava nada, 2019 tivemos o PED, nós não tivemos uma reunião para debate, nós não tivemos nada para convocar a militação, nós temos uma cidade aqui de 60 mil habitantes, nós temos aproximadamente 1.300 filiados, mas esses 1.300 filiados, não tem como reunir essas pessoas, porque, seja reunião, encontro municipal, reunião, é tudo fechado, eles não abrem, é lamentável, lamentável. Então, assim, eu cheguei a um ponto que eu falei, eu quero saber de uma coisa, eu vou me lançar, eu estava em Campinas, no ano passado, eu falei, eu vou, com um grupo pequeno que eu conheci, da minha esposa, vou me lançar como pré-candidato a vereador para fazer o debate, para ela saber o que está acontecendo, mas, na véspera do encontro municipal, eles falaram que só tinham direito a fala no encontro municipal, que era virtual, membros do diretório e da executiva, eu falei, e os pré-candidatos? Só se for da executiva ou do diretório, eu falei, eu falo o seguinte, eu estou automaticamente agora retirando minha pré-candidatura, se eu não vou ter espaço para falar, eu vou fazer o quê? Então, assim, é muito bom a gente conhecer a história do Brasil e é muito emocionante a gente conhecer a verdadeira história do PT. Eu fui aquela geração ali que em 1998, votei pela primeira vez e eu tinha, eu tinha, assim, uma curiosidade de saber o que era o PT, mas tinha aquele negócio, ah, vai mudar a bandeira do Brasil para vermelha, não sei o quê, eu falei, cara, vou votar, voltei no Sírio, o Sírio, ele era o fenômeno naquele momento, vinha aqui como deputado, governador, muito bem avaliado, mas infelizmente o Sírio vem agora criticando, tentando crescer, derrubando os outros, ele não constrói um caminho com diálogo, o Lula, o companheiro Lula, mesmo preso, foi um cara que sempre manteve o equilíbrio, não ofendeu, ficou na dele, foi preso, não quis sair do país, se esconder, foi para a cadeia, pela pura perseguição, a companheira Dilma, o que passou, está aí todo mundo de cabeça erguida, e assim, o PT é muito grande, o PT é muito grande, a gente precisa ocupar todos os espaços, e esses espaços, agora sim, a gente tem um meio, que as redes sociais, para dialogar, para explicar, e combater essa, tantas fake news, e essa juventude aí, os caras vêm agora, um monte de fake, um monte de mentira, todo mundo contando mentira, e agora a gente está tentando costurar algumas coisas, aqui tem um deputado do PT que criou aqui a lei das fake news, para tentar combater um pouco, mas a gente vai para uma campanha, aonde os caras vão falar, ah, lá é o cachaceiro, aí o Bolsonaro se aparece como um cara religioso, um cara culto, militar, qual a herança que os militares deixaram para nós? Pegando de 64 para cá, cara, sabe, é muito assassinato, é muito sangue envolvido aí nas mãos desses militares, e a gente precisa de contar todas essas histórias, agora aí, por causa que queima um estátua, prende pessoas, e a nossa Amazônia sendo queimada, nosso pai sendo destruído, essa pandemia sendo mal administrada, aqui nós, padre não pode falar nem da pandemia, que hoje os militares acham no direito de invadir a igreja, para intimidar padres, padres de 82 anos, nós temos aqui o companheiro Padre Lino, aqui em Fortaleza, então assim, na cidade aqui, a gente tem uns padres jovens, mas eu tenho assim, eu fico, a gente teve uma, todo um segmento de padres italianos, franceses, aqui na nossa região, aqui no interior do Ceará, mas hoje tem padres locais aqui mesmo, filha do nosso sertão aqui, os caras vêm cheio de energia, entendendo muito bem, o que foi a ditadura militar, o que foi fechar esses espaços de diálogo, que é a igreja, querendo ou não, tudo se construiu dentro da igreja, as reuniões, para tentar construir meios, para sair da ditadura, agora vem esse Bolsonaro aí, genocida, que a gente pode falar abertamente, é declarado, um cara que teve uma facada inventada, criada, sabe lá Deus por quem, mas a gente sabe muito bem, para tentar dar um choque emocional, para conseguir as pessoas, as pessoas, a gente vê essa pandemia, para a gente olhar para dentro da gente, a gente estava num momento, e a gente não tinha mais tempo para a família, a gente não tinha mais tempo para nada, a gente só queria saber de trabalhar, trabalhar para quê, a gente vive o momento do comércio, tudo tem um preço, tudo é comércio, é o capital a todo custo, e nossos valores, a gente está enterrando, então assim, é vergonhoso, então vem essa pandemia, que eu espero que, passado essa pandemia, a gente volte, mas volte melhor, não volte igual, eu quero voltar o que era antes, não, pelo amor de Deus, vamos voltar melhor o que era antes, a gente está perdendo muita gente, muitas referências, aí em Campinas, eu perdi o companheiro Aliezé, um grande figura, sabe, cara que me ensinou muito, aí, viu, José Alencar, bebeu muita cachaça aí, no sindicato aí, lá do, do Lazinho, aí, sempre muitas, boas prosas, com o companheiro Aliezé, e assim, o companheiro que partiu, mas deixou aí seu legado, sua história, no movimento sindical, que esse, aí, vale uma coisa bem importante, a gente teve aí, as reformas trabalhistas, reforma previdenciária, terceirização em massa, tentaram destruir com os sindicatos, e a gente tem que se reinventar, porque hoje, agora é tudo por aplicativo, né, tudo a tecnologia, não tem mais classe, não tem mais categoria, fica difícil da gente tentar, e a gente tem que ir, improvisar aqui também, arrumar meios, para se infiltrar, porque eles vêm disfarçados, que se infiltrar no nosso meio, para tentar nos destruir, mas assim, é lamentável, o momento que a gente vive, eu espero, que o companheiro Lula, faça esse debate, diferente, da Dilma, com certeza, ele vai escolher um vice, à altura, a gente tem que, tentar combater esses golpes, essa molecada que vem aí, essas fake news, do MBL, tudo, porque está tudo, e o principal, a gente tem que eleger uma, alguém que dê sustentação, às políticas do presidente Lula, porque a Dilma caiu, justamente por causa disso, deixaram lá, a articulação com o Temer, aí o Temer foi, armou a armadilha, para a Dilma cair, então assim, é lamentável, cara, a gente tem que se aliar, com essa direita, para quê? Então assim, aí em Campinas, a gente tem um exemplo, olha, nós do Resistência, em Campinas, em 2008, logo que eu entrei, eu lembro até hoje, eu nunca vou esquecer disso, nós estávamos nos Vicentino, numa votação, para formar a chapa, se ia ter candidatura própria, aí teve o assassinato, o saudoso Toninho, era muito recente, teve a eleição, o Zico quase indo para o segundo turno, em 2004, chega 2008, o Lula, não, vamos apoiar o Hélio, como assim apoiar o Hélio, e o PT? Então assim, foi lamentável, e nós estávamos nos Vicentino, aproximadamente, 15 pessoas, votou para ter candidatura própria, onde nós estávamos em 300 companheiros, dentro dos Vicentino, em Campinas, então é um fato lamentável, ver as eleições, o companheiro Demetro preso, por uma sacralidade de perseguição, mas faltou ali o PT ter uma candidatura própria, no segundo turno, é segundo turno, aí o Hélio ganha com quase 80%, e o que acontece? Então assim, foi muito triste, eu fiquei muito contente, porque com a chegada do companheiro Márcio Póstomo, além de ser um professor, nos ensinou muito, e eu fui dessa geração aí, e aprendiz, sou aprendiz até hoje, mas devo muito ao companheiro Márcio Póstomo, mas eu vou deixar os demais falar, e também para que cada um expõe o seu pensamento, que é muito bom, porque por causa disso, a gente fala o que a gente pensa, e a gente não tem medo do que as pessoas vão pensar, porque a gente, sabe, a gente que está em movimento, a gente fala o que a gente pensa mesmo, o que os outros pensam não importa, a gente tem que construir junto, ouvir, dialogar, mas construir junto, debatendo, isso é o debate. Exatamente, companheiro Ronaldo, e aqui é a base do PT, o Manezinho, ele é um petista antigo, ele é do tempo que o PT tinha núcleo, e é bacana ele nos convidar para isso, porque é a base do PT que está aqui, e aqui nós falamos, independente de corrente, a gente fala o que a gente sente mesmo, e é uma forma de organização, aí é um núcleo, eu acho que o Manezinho está criando um núcleo virtual aí, discussão do PT. Mas diga lá, Manezinho, quem não respondeu ainda as suas questões aí? Não, responderam sim, deixa eu só questionar um pouquinho o companheiro lá, a lavoura, a lavoura, depois você fala muito rápido, rapidinho, como é que está a sua lavourinha, o que você está plantando aí, porque aqui está um frio do cão, você sabe que eu estou feliz, eu odeio o frio, Edna e o companheiro Alencar, todos aí, e nossos seguidores, eu odeio o frio, nasci no Paraná, odeio o frio, mas olha lá, olha lá, olha aí, Cacatouquinha, então, só que eu estou feliz, sabe por quê? A sensação térmica, é 13, 13 é o quê? Confirma, pronto, lula lá, já era, então estou feliz, vou aguentar esse frio, porque é 13, se é 13, estamos juntos, mas gostaria rapidinho, o Ronaldo, respondesse como é que está a lavoura, sei que está quente, você fica sempre na rede aí, o calor, quando você faz live, mas gostaria de perguntar rapidinho para os dois, para a Edna, Edna, eu sei que você, querida, saiu candidata, no passado, a deputada, e aí, sai de novo ou não? E você, Ronaldo, vai sair também? Como é que vai ser? Diga aí, um abraço. Olha, Manazinho, eu, assim, aqui, como eu falei, eu saí pré-candidato a vereador, e eu retirei essa pré-candidatura, ano que vem tem eleições, aqui, olha, está muito frio a eleição, a tipo das pessoas que, aqui, olha, a região dos Iamões, nós compõem aqui, quatro cidades, eu não sei a quantidade de eleitores, que tem nessas quatro cidades, mas nós não temos nenhum deputado do PT, e nenhum, nem estadual, nem federal, então, assim, no ano passado, nas eleições, o pessoal aqui, estava em Adplente, não correr atrás, não regularizaram aí, PC do B, nem existe aqui na minha cidade, então, assim, é só o PT, mas, o que a gente planta aqui, Manazinho, essa época aqui, a nossa época aqui é o seguinte, nós só temos aqui, diferente aí do Sul e Sudeste, que a gente só tem inverno e verão, nesse período agora, a gente está saindo do inverno, entrando para o verão, então, a gente está na colheita aqui, quem tirou alguma coisa de milho, feijão, fava, mamona, mas, infelizmente, eu, meu pai, meu irmão aqui, que a gente trabalha aqui nas terras, aqui da nossa família, meu pai tem um sítiozinho, de aproximadamente 30 hectares, 28 hectares, em cima de uma serra, mas a gente praticamente perdeu 100%, viu, Manazinho, feijão, que a gente poderia tirar aí 15 saques de feijão, que dava para o nosso consumo, a gente não vai tirar 3, milho, que era para a gente tirar aí umas 80, 100 saques de milho, a gente não vai tirar 20, então, assim, é uma perda muito grande, então, assim, nesse momento, a gente não planta nada, a gente vai cuidar agora dos nossos animais, a gente aqui, na verdade, a gente entra como agricultores, mas a gente somos agropecuaristas, a gente cuida de animais, a gente tem aqui ovinos, caprinos, então, nesse momento, a gente vai escapar o gado agora, vamos escapar o gado, a criação, vamos dar de comer, esperar que em 2022, venha aí com Lula presidente, um bom inverno para nós, estamos juntos, espero ter respondido aí, Manazinho. só vou falar rapidinho, com licença, Jânio, só vou falar rapidinho, boa sorte, sucesso na plantação, sou aí, se Deus quiser, e dá tudo certo, e com Lula vai melhorar muito mais, vai ter água, vai ter tudo, se Deus quiser, Edna. Com certeza, antes da Edna, eu só queria ler esse comentário aqui, da Maria Lúcia, não é que eu seja pessimista, mas esse vírus, veio para ficar igual a gripe, coisas, e médico-cientista, teremos que conviver com outros mais. Eu postei esse texto, pois escutei algo sobre a pandemia, eu acho que foi a Edna que falou sobre pandemia, sobre essa questão de conviver, então só para ela, ao responder a questão aí do Manazinho, também interagir com o comentário da Maria Antunes. Legal, Maria Antunes, um grande abraço para você, muito obrigado, querida. vou começar respondendo para a Mari. Mari, nós tivemos a H1N1 durante o governo Lula, e o que aconteceu de diferente? Foram vacinadas, a população brasileira foi vacinada, rapidamente, então a gente nem lembra da H1N1, a Coreia teve cento e poucos mortos com a pandemia, o Brasil é essa tragédia, então, isto é de propósito, é de propósito, o governo é genocida, o governo é fascista, é nazista, ele quer que a população morra, já deu exemplos disso, e não é nenhuma novidade para a gente que é de esquerda e que acompanha esse deputado horroroso, que foi o Bolsonaro, com uma atuação negativa, a gente sabe que ele está fazendo exatamente aquilo que ele quer fazer e que ele... Deu uma picotada aqui na fala da Edna, vamos aguardar ver se ela retorna. Oi, me ouvem? A estabilidade da internet, né? Pode retomar, que agora você retomou, Edna. Tá. A internet aqui é instável, como em todo lugar, né? Com relação à minha candidatura, eu sou da militância socialista, e nós estamos discutindo a tática eleitoral, nós não temos ainda candidatos, estamos ainda num processo de discussão. Aliás, eu acho que, com exceção dos mandatos já existentes, o PT, nas suas várias tendências, deve estar discutindo a tática eleitoral. É que a gente termina antecipando a questão da eleição, né? Cada vez mais, né? A gente sai de uma eleição e começa a outra, né? Não só nós, mas como todos os partidos, né? E eu acho que esse processo o PT tem que construir diferente, né? Tem que discutir o que é melhor para nós, porque nós precisamos eleger muitos deputados estaduais, eleger muitos deputados federais, né? E nós temos que eleger os nossos governadores, né? Temos que envolver nessa campanha. Outro dia eu estava numa oficina da Nova Primavera e o pessoal, falar, ah, quando é que o Lula vem aqui? Gente, o Lula não precisa vir aqui, né? O Lula não precisa participar de uma live com a gente. O Lula tem que falar como o estadista que ele é e como ele tem falado, né? Ele tem que falar para o mundo, o mundo quer ouvir o Lula, quer ouvir o que é que ele está planejando para um provável Brasil que seja na contramão desse governo genocida, né? Nós temos, e a gente não pode se acomodar como fez no passado, né? Eu confesso que eu me acomodei quando o Lula era presidente, né? Depois levamos aquele susto na reeleição da Dilma, né? Tivemos que sair todos correndo para fazer campanha. Por quê? Porque a gente via um governo dando certo, um Brasil sorrindo, um Brasil feliz, um Brasil crescendo, chegando à sexta economia mundial, saindo do governo Dilma da linha de pobreza mundial, né? Um selo que a gente voltou a ter e que é vergonhoso, né? Nós somos um país rico, um país com tecnologia, nós temos recursos minerais, né? Nós temos um povo capaz de fazer uma Petrobras, né? De descobrir e desenvolver tecnologia para explorar um pré-sal, né? Que está sendo entregue agora a preço de banana aí, né? Então, nós temos tudo para ser a quinta, quarta economia mundial se a gente deixar de ser um país menor, se a gente deixar de ser um país explorado, né? Nós temos essa capacidade, né? Brasileiro é capaz. Então, a gente tem que colocar lá um Lula que acredita na gente, né? Tem que botar em São Paulo um Haddad que é um professor, né? Não é um cara que vai passar a campanha toda como o Dória vai passar, né? Falando na vacina do Butantan, né? Que, na realidade, ele queria fechar o Butantan aqui em São Paulo, né? Ele queria acabar com isso. O Butantan só não fechou por causa da pandemia e porque os cientistas de lá são muito ágeis e imediatamente começaram a procurar uma solução para o coronavírus, né? Então, nós precisamos meter a mão na massa, arrecaçar as mangas, né? E buscar nossos deputados federais, nossos deputados, além de reeleger os que já estão lá fazendo esse papel maravilhoso que estão fazendo na resistência, nós temos que ampliar as nossas bancadas. Seja com quem for, né? Seja com quem for. É isso. Legal. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, Edna. Vou ler aqui alguns comentários. A Mari concordou com o que você disse, ela respondeu sim. O Brasil é uma tragédia em tudo. Faz parte. Aí ela comentou sobre a queda da internet. Realmente, a Mari, ela concordou aqui com o que você falou sim. E está dizendo que a chapa toda do PT, né? O trabalhador e trabalhadora todos têm que ter essa consciência de que PT e os partidos de esquerda merecem aí o voto porque são os que lutam, apesar de todas as contradições que existem. Um país com tudo, o Brasil é um país com tudo para dar certo, está ficando sucata. E entrou aqui o companheiro Marcos André Rodrigues, boa noite, companheirada, que é da página Opinião de Esquerda, que está sempre na luta lá em Santa Catarina, que está um frio danado. Inclusive, trouxe aqui a foto dele, que está o Lula do lado. Bom, Manezinho, se você permitir, eu respondo a minha questão aí para você. Quero. E aí, depois... Por favor, agora chegou a hora, né? Aí, depois da minha questão, a gente parte para uma avaliação final. Ótimo. Bom, eu... E aí, eu peço para você marcar o tempo, aí, Manezinho. Marque aí uns três minutos aí para eu não estender muito. Eu fui candidato vereador em Dayatuba em 2012, agradeço imensamente os 1.731 votos. Mais uma vez, nós ficamos na suplência. Nós que lutamos aí algo em torno de 10, 12 anos aí. Participei, fui vice-presidente, presidente do partido, fui candidato a deputado federal também, tivemos grandes votações aí na região. Na última, em 2010, ajudando a eleger a Dilma, nós tivemos 10 mil e poucos votos. E aí, eis que, devido ao processo de concessão dos aeroportos, como o Pera Lencar colocou aí no começo, eu tive que mudar, morei sete meses lá em Fortaleza, então conheço um pouco dessa realidade que o Ronaldo falou aí. Realmente, o Ciro lá é um coronel. Quem conhece o Ciro no Ceará não dá a mínima para a linha dele de projeto nacional, desse ódio que ele destina do PT. É um coronel e parte do PT, infelizmente, no Ceará come na mão dele, apesar de todas as coisas boas que o Camilo tem feito lá. Mas lá quem manda é o coronelismo Ciro Gomes. Dito isso, em 2014, eu fui transferido novamente, trabalhei, atuei um tempo em Congonhas, participamos de muita luta lá junto com o Pera Lencar, tive a oportunidade de reencontrar o Pera Lencar em Congonhas, depois eu vim aqui para Confins, aeroporto internacional de Confins. Acabei saindo da Infraero devido à concessão. E aí, a luta no PT aqui é diferente, porque você tem essas contradições que o companheiro Ronaldo falou, até hoje eu estou lutando para, eu continuo filiado a partido, mas até hoje eu estou lutando para transferir o meu título já está transferido, a filiação, então o PT daqui não me reconhece, não recebo carta, não recebo zap, no dia 24 eu encontrei o presidente lá que chama Guima, cobrei ele, mandou um zap, eu mandei o zap, aí os caras demoram uma semana para responder o zap, tem um Instituto de Comunicação Estadual do PT que também os caras demoram 20 dias, então assim, a política mineira é diferente, é uma política meio, faz política em silêncio, é meio clandestino um negócio, eu estou tentando entender aqui como é que funciona. Mas dito isso, manezinho, o Zema, Zema aqui é um governo covarde, é um governo que ele era dono de lojas e poste de gasolina, então ele é um imbecil, ele é um analfabeto político total, foi eleito nessa onda do fake news e também foi eleito porque parte do PT de Minas, e já que vocês estão dizendo aí, nós temos que dizer, não parte do PT de Minas, mas no golpe contra a Dilma, eu fui para as ruas aqui e muita gente foi também, mas o Pimentel era governo aqui de Minas, e grande parte dos burocratas do PT ficaram em casa ou enfiar debaixo da cama para chorar, então nós precisamos fazer uma discussão de resgatar o PT pela base, nós não queremos burocrata para entrar debaixo da cama e chorar, nós não queremos assessores que digam para a Dilma quando terminou 2014, depois de uma eleição polarizada, a Dilma parou de usar suas redes sociais, o Twitter dela, aquela campanha vigorosa que tinha lá Muda Mais, morreu, por quê? Porque o PT caiu na inércia de que ia operar por cima, de que ia operar com acordo com o antigo Centrão, então nós da base estamos recuperando isso, isso que o Manezinho faz, isso que o Ronaldo faz, isso que o Marcos o André Rodrigo faz, o Kai Edna faz, é um trabalho de base de um valor que não se pode mensurar, e depois se a Edna que é jornalista puder dar um cursinho para nós de como melhorar a nossa comunicação aqui, isso vai bombar de forma melhor ainda, e aí eu tenho tomado há um ano, nós criamos o Brotar da Semente, Brotar da Semente é um canal no YouTube, chegamos agora a 300 inscritos, graças a muitos de vocês aí, com o ano, chegamos a entrevistar vários candidatos a vereadores aqui também de São Paulo, do Paraná, tanto do PT quanto de partidos de esquerda, então eu tenho no Brotar da Semente na base sindical, eu sou só sindical, mas eu não sou da direção, então atuo na base, disputo a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, disputo pela base, e tenho refletido muito que nós temos que apoiar todos os movimentos de lutas, é nesse sentido que eu fui de casa e fui a ocupação lá no Palácio, no Palácio da Liberdade, porque o Zema, o Zema está acabando, ele está privatizando, como ele acha que o Estado é um comércio, o Estado é um comércio, então eu pago imposto aqui em Minas, e o Zema não acha que o dinheiro que eu pago imposto é para distribuir para a sociedade, é para promover o bem-estar, é para resolver os problemas da sociedade, ele acha que o Estado é para vender as coisas, porque ele acha que é a lojinha dele, porque ele é um imbecil por completo, e é isso que ele pensa, é isso que ele fala, ele está vendendo a Coab, que é uma importante companhia de habitação, se eu não me engano a Coab até é fruto dos militares, então as coisas boas, algumas coisas boas que os militares fizeram, e se a Coab é fruto dos militares, eu vou dizer que a Coab é uma boa coisa, porque ela traz políticas de habitação, pouca ainda mais traz, e a outra coisa, vamos falar aqui que é infra-aero, está sendo instruído também, né, com o Perão Negara, mas aí o Zema está vendendo a Coab, o Zema está despejando famílias ocupadas em plena pandemia, foi nesse contexto, Manezinho, tem duas ocupações aqui em Belo Horizonte, que é a ocupação Carolina de Jesus e a ocupação Manuel, é companheiro, é Manuel Reis, se eu não me engano, depois eu lembro, é Manuel alguma coisa, essas ocupações estão correndo o risco de serem despejadas, então eu fui lá levar um apoio para os companheiros que divulgaram lá o Pix, eles precisam de apoio para esse acampamento, fui levar o meu apoio político enquanto brotar da semente que é esse no nosso YouTube, já que eu não posso falar pelo PT, não posso falar pelo sindicato, a gente fala pelo brotar da semente e bota a boca no trombone usando o exemplo do Manezinho, porque eu acredito que todas as lutas concretas têm que se encontrar, né, o trabalhador luta por quê? Para comer, para viver, o sem teto luta para quê? Para comer, para viver, o agricultor rural luta para quê? Para comer, para viver, a luta da Edna aí que parece uma luta que já é uma luta mais sofisticada na questão ambiental, na questão da vida, mas ela luta para quê? Para trazer condições melhores de vida para as pessoas, condições sanitárias, condições ambientais, então nossas lutas é uma luta só, é uma luta só, é uma luta só por justiça social, mas muitas vezes nós nos dividimos, ficamos discutindo um monte de coisa e não nos unificamos. Então é isso, Manezinho, parabéns, obrigado por me convidar desse mensalmente e estamos na luta. Legal, deixa eu falar rapidinho para todos aqui, vou fazer o sorteio que eu fiz do primeiro Broxon, vocês, parabéns para nós e amanhã, amanhã vai estar o nosso cantor e compositor Dão Ferreira, Dão Ferreira, vai estar, amanhã não, eu vou ainda definir o dia aí, tá gente? Desculpa aí, desculpa aí, senão vão ficar doidos aí, depois eu ligo para todo mundo. Olha aí, um companheiro nosso aí, o agricultor, que o nosso companheiro Opinião de Esquerda, que está aí, Marcos Rodrigo, Opinião de Esquerda, e vocês que não têm o link dele, coloca aí, Marcos André, e vocês entram lá, que é um companheiro combativo, esse companheiro é do assentamento lá de Santa Catarina de Frei Rogério. Depois nós temos, lá no norte de Minas Gerais, o nosso companheiro professor Levão do Nascimento, e esse companheiro aqui, Opinião de Esquerda, é de Santa Catarina, já falei que é lá de Frei Rogério. Isso aí eu vou ver quando nós vamos fazer, se der para amanhã, eu vou avisar todo mundo. O professor Caio, Caio que dá aula em Valinhos, mas ele é do PT de Campinas, certo, companheiro José Alencar? Caio, grande combativo, professor de luta aí. E temos aqui, Caminhoneiro do Brasil, Caminhoneiro do Brasil, ele já falou para mim, para tomar muito cuidado, coitado, ele não para, ele não para, um abraço para todos os caminhoneiros do Brasil, muita luz, os caminhoneiros do bem, o que não presta lixo. Então, é isso, deixa eu falar aqui, deixa eu ver quem mais, quem mais? Ah tá, Brotar da Semente e Rádio 13, então aí eu vou ver o dia direitinho, e falando aqui, já rapidinho, rápido, José Alencar, eu vou fazer minhas considerações finais e deixar para vocês, tá? Um grande abraço, querido, muita luz para você, longa vida, para você e para a sua família, para o nosso companheiro do Ceará, o nosso irmão lá do Nordeste, força, coragem, Edna, você é a nossa estrela e tem que brilhar direto, é isso aí, companheira, e aí nós estávamos lá em Curitiba, se encontramos, e se conheceu, já era, eu já era militante há milhões de anos, mas é muita gente, mas você é uma pessoa digna e tem todo o meu respeito. nosso companheiro Borotar da Semente, muito obrigado, adorei ver você hoje na frente do Palácio, fora Zema, Carrasco, e fora Bolsonaro e sua quadrilha de bandido, então amanhã, amanhã não, amanhã não, desculpa, eu vou ver e já vou fazer o convite para esses companheiros. É, só falando rapidinho, quando nosso companheiro do Ceará falou, que muitas vezes, e o Jânio também falou, esses dias eu cobrei muito, cobrei muito, e falei aqui diretamente para a Grace, nós não queremos PT da direita, tá, nós queremos PT, eu estou fazendo uma crítica construtiva, por favor, não estou criticando o PT não, mas se tiver gente que não, não quer, seguiu a linha, para frente, sai fora, porque eu não admito não, pessoas, então o que eu faço? Ligo no PT nacional, todos têm que fazer isso, com o Jânio Ribeiro, aí de BH, ligar, denunciar, falar com a nossa PT nacional, nossa presidenta, não podemos deixar ninguém, porque muitas vezes, querem atrapalhar, e essas pessoas, muitas vezes, eu fiquei muito bravo com isso, porque o nosso companheiro, também caminhoneiro, queria sair lá, na Bahia, me parece que o PT lá, não sei o que, querem deixar, porque o pessoal, está muito velho lá, não querem deixar, o que é isso, o que é isso, isso é um absurdo, boquinha também, estão aí, não, não vão me errar, por favor, é isso, beijo no coração de todos, muito obrigado, muito obrigado, estamos juntos sempre, vamos voltar mais vezes, e aí, eu vou divulgar aí, quando, esses nomes que eu dei, Alencar, todos, um grande abraço para vocês, beijo no coração, só um minuto, só um minuto, tem mensagem, só um minuto, tem mensagem aqui, porque parece que... Não, mas eu não vou sair não, eu não vou sair não, tem considerações sinais de todos aí, porque eu quero ler um recado aqui, então, o Manezinho, é um recado, eu vou colocar um recado aqui de um bolsonarista, mas porque eu quero dialogar com o que ele escreveu, e eu quero dialogar para uma reflexão nossa, então, o bolsonarista entrou aqui na página, e primeiro, nós temos que compreender, nós temos que compreender, a companheira Edna, acho que ela precisou sair, ela deixou, ela deixou o contato dela aqui, eu não sei se ela achou que a live já, pelo que o Manezinho falou, que a live já tinha acabado, ela saiu e deixou o contato dela, mas não terminou ainda, companheira, embora o Manezinho falou num tom que estava terminando, deu a entender, não, eu, eu, não, não, eu sei, mas deu a entender que estava terminando, mas pode voltar se você puder, mas veja, eu vou ler aqui o comentário, e dialogar aqui, porque eu acho que vale a pena, um camarada entrou aqui no Face, e a primeira coisa é a seguinte, vejam como os bolsonaristas, eles são atuantes nas redes sociais, não adianta a gente ficar criticando eles, dizendo que eles não prestam, se a gente não tiver a mesma, a mesma postura de fazer a nossa parte também, e aí, um tal de Heraldo Pupi, que eu não sei quem que é, mas enfim, entrou aqui, vamos dialogar com a pessoa, ele está dizendo que hoje tem a live do, Bolsonaro, a 19 horas, olha, o Brasil inteiro sabe que esse, esse Bolsonaro faz essas lives de quinta-feira, para mentir, para poder falar em mamadeira de piroca, em remédio que não vale, que não serve para nada, para enganar a sua turminha, que está cada vez menor, e depois eu vou mostrar o resultado da pesquisa Paraná, aqui que está dizendo que está menor, e ele diz, vai ser transmitido nos canais do YouTube dele, no Pingo nos isso, Pingo nos isso, Pingo nos isso é o cacete, é mentira nos isso, que ele sempre coloca, no Foco do Brasil, será a manifestação de apoio, apoio de voto impresso, que reuniu duas, três pessoas outro dia, e aí, pede, pede, veja essa parte aqui, a maior e mais barata necessária manifestação no momento, compartilhe, convide 50 amigos nas redes, então, isso daqui, é o que a gente deve refletir, porque vejam, eles atuam nas redes sociais, eu não sei se isso aqui é um robô, mas vejam que há uma atuação deles, nós, petistas, não adianta a gente ficar lamentando, chorando, nós temos que atuar nas redes também, e aí ele fala que vamos humilhar, humilhar, vocês já estão humilhados, meus amigos, vocês, o Heraldo Pupi, você defende um presidente genocida, você é um cara que errou, e continua insistindo no erro, insistindo no erro, então, nós vamos banir você, você vai ser, eu vou achar uma forma aqui, e você vai ser banido, o seu comentário vai ser excluído, então, está excluído o seu comentário aqui do negócio, e agora, eu vou bloquear você aqui no Facebook, então, meu camarada, e ninguém quer saber dessa live de mentiras, não, agora, nós temos que aprender alguma coisa com você, a militância nas redes, nós temos que chamar, não 50, mas quando, o Lu está sempre dando entrevista, vamos chamar 100, vamos chamar 500, vamos chamar 1.000, então, está bloqueado, em nome de Jesus, cara, e como é legal bloquear um bolsonarista? Deixa eu falar, Alessandro, sei lá eu como é que é, vai para o lixo, pronto, já era, eu quero saber agora do, vamos lá, Jânio, tem que acabar, porque daqui um pouco eu tenho opinião de esquerda, tem mais outras coisas, estou com fome, manda ver, manda ver aí o Alencar, as considerações finais, companheiro Jânio, e o companheiro, companheiro do, o Ronaldo. Então, vamos lá, considerações finais aqui, tem alguns pontos que eu, considero bastante importante, na fala do, do Ronaldo, quando eu ouvi dele, é, ouvinos e caprinos, é, 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 por muito tempo eu militei na, no cooperativismo, né, é, no cooperativismo de crédito, e tinha uma parte dos, dos trabalhadores do norte, é, nordeste, né, no caso, de Pernambuco, que tinha o cooperativismo, e falava muito do, 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 Caprinos. Então, o meu nobre amigo, Ronaldo, é, organizar o cooperativismo, aí, no Ceará, né, acho que seria importante, é, é, trabalhar, tem, tem algumas centrais de cooperativas, que poderia ser uma forma de, 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 de atuação, é, política também, é, nesse aspecto. E, nós trabalhamos como cooperativistas, cooperativismo de crédito, mas você pode trabalhar com outros tipos de cooperativismo. Aí, no Ceará, tem um exemplo de uma cidade, que eu não me lembro, de memória agora, que é um exemplo muito forte, que tinha a sua própria moeda na cidade, né, então, assim, o cooperativismo é uma forma de resolver muito dos nossos problemas, né, é, teve uma pessoa que entrou aí, durante a, a nossa live, e, e falou sobre Cuba, sim, somos solidários ao povo cubano, né, a tudo que vem sendo feito nesse momento, é, de, de, é, tentar fazer com que Cuba não, não possa avançar na sua dignidade como povo. a Mari Antunes também falou um pouco sobre a pandemia, a pandemia, eu acho que é uma coisa que nos preocupa muito, né, a pandemia, porque, primeiro, a maioria das pessoas estão nas cidades, é, em uma situação bastante precária, principalmente no transporte público, eu sou um militante da área do transporte público, viu, Edna, se você puder entrar, é, na, na, no setorial de transporte, se inscrever lá, porque é importante, né, pode ser a segunda opção, não sei qual é a sua primeira, mas, é, tá lá no setorial de transporte, porque essa é uma discussão importante, inclusive, na construção do caderno de transporte, para o Brasil, né, para o governo Lula, então, estamos na construção da, da mobilidade urbana, e a mobilidade urbana não é só ônibus, né, tem o problema da licitação pública aqui na cidade de Campinas, mas a mobilidade urbana, ela entra, inclusive, na questão aeroportuária, a gente fala muito pouco dos aeroportos dentro do, 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 do país, né, dentro dos grandes centros, dentro das grandes cidades, por exemplo, Campinas tem dois aeroportos, né, ah, pô, mas onde que é o outro aeroporto em Campinas? É o aeroporto dos Amarais, né, então, assim, é, e é um aeroporto privatizado, inclusive, né, então, assim, a mobilidade urbana, ela é muito ampla, entra a questão do ciclismo, entra a questão do pedestre, né, e se você não tiver calçada boa, você vai andar no meio da rua, então, assim, é, a mobilidade urbana, ela é muito ampla, e, assim, eu acho que seria importante as pessoas participarem desse debate, porque, para você ir no posto de saúde, dependendo do local onde você mora, você depende do transporte, né, seja ele a pé, ou de bicicleta, ou do ônibus, ou seja, qual for o meio de locomoção, se tiver um carro, você vai pegar uma via, que vai congestionar a avenida, até chegar a esse centro de saúde, então, assim, a mobilidade urbana, ela é mais, ela talvez era tão importante, quanto qualquer outro tipo de debate, que envolva o nosso dia, dia da sociedade, então, o Ronaldo, a agricultura familiar, né, a atividade que você desenvolve hoje no Ceará, é uma atividade digna, viu, e muito digna, eu falo isso, eu sou oriundo da agricultura, eu trabalhei na roça até os 18 anos, e depois vim para a cidade de Campinas, e estou há 36 anos no aeroporto de Viracolpes, 36 anos na Infraero, que é uma empresa que está sendo destruída pelo sistema público, né, estão se privatizando todos os aeroportos, enfim, o Brasil precisa resgatar o debate, o Jânio falou aqui, a base tem que debater, é importante quando a gente fala do debate da base, é a gente trocar ideia entre nós aqui, aqui ninguém perguntou que corrente política você é, nós estamos debatendo ideias aqui, isso que é importante, debater ideias, o colega aqui está lá no Ceará, estou vendo lá um gatinho lá atrás, a base do Ronaldo, olha que bonitinho, olha o gatinho bonitinho, a natureza, quantos graus aí, ô Ronaldo, está agora aí no Ceará? Quantos graus? Temperatura? Olha, quando começamos a live estava 30, agora eu não olhei mais que eu estou com o celular aqui, mas deve estar aí uns 28, por aí. Nós aqui estamos nos 10 graus, eu estou aqui, calma. E diz que vai baixar mais durante a noite. Enfim, falar de tudo que nós falamos, a gente vai chegando a um momento que, olha, nós falamos do fundo eleitoral, nós falamos de agricultura familiar, nós falamos sobre Cuba, nós falamos sobre pandemia, nós falamos sobre o cooperativismo, nós falamos, muito pouco, mas falamos da Infraero, a empresa qual trabalho, que é o setor aeroportuário, enfim, falamos do transporte, falamos da pandemia, então você está vendo que as questões que envolvem nós é muita coisa. Então, e quero mandar meu grande abraço ao André, o Marcos André, que é o companheiro catarinense. Grande abraço, e um grande abraço a todos vocês, a Edna Ronaldo, ao Rádio 13, e ao companheiro Jânio. Grande abraço, o Brotar das Sementes, e vamos para frente. Sempre na luta! É isso aí, na luta sempre, aeroportuários pela base. Passo, então, agora, para a Edna, para as suas considerações finais, e, em seguida, o companheiro Ronaldo. Abre o microfone! Microfone! Agora sim! O Mariazinho nos provocou com a questão do Borba Gato, não é? Houve duas obras em homenagem aos assentados lá de Carajás, que foram assassinados, e uma outra obra também, não vou lembrar de onde, mas as duas foram destruídas no dia seguinte que foram construídas. Ninguém criou polêmica sobre isso. Agora, você derruba uma estátua a um escravocrata, e, além disso, uma obra de extremo mau gosto, que é um horror, aquela estátua, ela é feia, e aí as pessoas ficam criando polêmicos. O Brasil não precisa mais de polêmicos, o Brasil precisa de humanização e de amor, e precisamos ter diálogos como esse aqui. Essa é uma característica do PT que eu amo, a gente está sempre conversando com a companheirada de tudo quanto é que é. Seja presencialmente, com um pouco mais de sacrifício, seja virtualmente, como agora, durante a pandemia. Eu gosto muito de ir à Campinas. Eu, Alencar, adoro conviver com a companheirada de Campinas que me ensinam, me estimulam, e estão sempre, quando a gente precisa, estão sempre aqui em Paulínia para dar uma força. Então, só queria deixar um grande abraço para o Manezinho. Manezinho, é sempre um prazer grande estar contigo. Foi um prazer conhecer o Ronaldo e conhecer o Jânio. Eu deixei meu zap aí, entre em contato quando precisar. O Alencar, eu já conhecia daquelas muitas lives que você fez, nos proporcionando conhecimento para fazer oposição dentro do nosso município. Assisti quase todas elas. muito obrigada por aquele trabalho. Não era o Zé Alencar, ele trazia especialistas para nos orientar. Foi muito bom. Então, eu queria deixar o meu agradecimento a todos vocês e dizer que, quando precisarem, estou aqui na luta. E sempre tem espaço para todos os companheiros e companheiras. Boa noite para vocês. Fora Bolsonaro, hein? Fora Bolsonaro! Boa noite. Bom, passamos para o Ronaldo para as suas considerações finais. Está dando eco. O seu está dando eco, Jane. Então, Jane, é um prazer participar aqui com vocês. Conheci o companheiro José Alencar. A Edna, eu já conhecia. Eu já conhecia os encontros ali, principalmente, quando ela foi candidata eu acho que deputada estadual, a última campanha. Estava lá, o encontro lá do Pedro Renato Simões, a gente se encontrou ali no Sindicins, ali próximo aos Metalúrgicos. A gente estava junto lá. E assim, aqui, você falou da agricultura familiar, das cooperativas. Infelizmente, as pessoas aprenderam, não sei, nesse último período, até as coisas e não trabalha mais. É em grupo, em equipe, eu acho que muito no individualismo. E isso acabou tirando um foco. Os recursos também estão muito escassos, principalmente que via Banco do Nordeste, que é quem auxilia ao trabalhador rural aqui. mas, como eu estava falando, faltou um pontinho que a gente deveria ter até te ouvido, Zé Alencar, a Edna, sobre as emendas parlamentares, que meu município de Itaúá foi privilegiado com a cidade de 60 mil habitantes com o maior orçamento do Brasil, em termos de população, com 146 milhões de reais, já que o relator da União do Orçamento 2020 é filho da minha cidade. Infelizmente, do Centrão, tem aqui muitas coisas tristes de a gente ver aqui, mas a gente está indo para a frente. Eu espero que o PT venha aí com tudo que o Camilo representou, a gente consiga combater tudo isso que o Ciro está fazendo, tentando destruir o companheiro Lula, tentando ganhar voto. Mas, infelizmente, com quase 30 anos que ele está querendo ser candidato a presidente, já que desde 1998 que ele vem tentando, mas não vai conseguir nunca. fala do mal, tentando destruir a esquerda. Veio pela direita, não deu certo, para a esquerda, muito pior. Então, a gente está junto. Espero aí que a gente consiga eleger uma boa bancada, com certeza que a Coeira Edna aqui já tem colaborado, deixado seu nome aí para deputado, Jânio, Manelzinho, lá no início, na Manelzinho, quando era chave, ainda em 80 e alguma coisa, candidato a vereador ainda era tuba. Eu nunca fui, nunca coloquei meu nome à disposição, não. Coloquei nas últimas eleições, mas eu mesmo retirei devido a algumas coisas que eu não concordava, mas eu espero que a gente cresça nesse ponto, no diálogo, e que a gente vá, o PT pela base, construir isso e que a gente consiga construir aí uma grande corrente, 2022, Lula presidente, com certeza, fora Bolsonaro. Não vai mudar muito a entrada do Mourão, mas se a gente tirar o Bolsonaro, já é alguma coisa, a gente, o importante é Lula 2022, estamos juntos. Muito bem, agradeço imensamente a cada um de vocês, uma contribuição muito grande para o debate, para a reflexão, acho que podemos até programar aí, Manezinho, de ter um núcleo nacional, tem os núcleos de base que a gente constrói nos bairros, podemos pensar em um núcleo nacional. Passo agora, Manezinho, para você fazer suas considerações finais e o encerramento, agora sim, é para encerrar. Não, 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 já fiz, Jânio, já fiz, abraço, beijo no coração de todos, já fiz, já e deixei vocês falar, ó, muito obrigado você, Brotardo da Serena, por estar contribuindo, ajudando com esse aplicativo, obrigado a todos, e Deus no comando, que a gente sempre, é isso, é isso, valeu, já tinha falado já minhas considerações, não vai ter, não vai ter uma musiquinha, não vai ter uma musiquinha para encerrar? Ah, peraí, então, vamos ver aí. Um lulalá, eu estava aqui na expectativa, cara. valeu, boa noite, Brasil, fica com o Dino, tchau, boa noite. Valeu, valeu, valeu,